Vamos agora a mais uma matéria aqui no Rondo, da continuidade à matéria do tombamento na BR-304. Duas carretas tombaram, bem próximas uma da outra. Acompanhe a reportagem e entrevista com o motorista da segunda carreta que sofreu tombamento ali na BR. Nossa equipe confirmou aqui no local, parte da carreta soltou do cavalo e aí tombou aqui as margens da BR-304. A parte da frente da carreta, no caso o cavalo que segura a carreta, conseguiu não tombar nesse acidente. O motorista conseguiu segurar o cavalo e apenas tombou uma parte da carreta carregada de brita aqui na BR-304 e aí os estragos, danos apenas materiais. A PRF não chegou ainda ao local, esse acidente acabou de ocorrer aqui e estamos aguardando a chegada da PRF. E, felizmente, já confirmamos aqui, não houveram vítimas nesse acidente. Nem vítimas fatais, nem vítimas com leves escoriações, não sendo necessário assim o acionamento de socorro médico. Agora, o que chama a atenção é que são dois tombamentos próximos um do outro. Bem ali, poucos metros, já está o outro tombamento ali que a nossa equipe estava fazendo. Pedi para Isaías mostrar aqui o outro tombamento e poucos metros depois. Quando a gente estava fazendo a matéria desse tombamento, um outro veículo acaba de tombar aqui na BR-304, aguardando no local, portanto, a presença da PRF para averiguar as condições de perícia no local que devem ser feitas por parte da PRF. Vamos conversar aqui com o motorista que acabou de sofrer esse acidente aqui. O senhor aparentemente está bem? Estou bem, graças a Deus, estou bem. Como foi que aconteceu aí? Já teve aquele acidente ali, só que eu vim atrás numa fila, quando eu vi a arrumação foi em cima, quando eu puxei a carreta de detrás não veio. É o tal do dólar, que quem inventou isso é uma desgrama. Mas aí, graças a Deus, o senhor conseguiu segurar a parte da frente? Foi só um susto mesmo. Porque quando eu puxei de uma vez, realmente essas carretas que tem dólar é a peste. A de detrás não veio, foi embora. Olha, para você que está em casa entender como aconteceu esse deslocamento de parte da carreta, ela soltou-se desse eixo aqui na hora em que o motorista fez a manobra na via. Ele conseguiu segurar a parte da frente da carreta, mas a parte de trás, que é chamado rodotrem, que são eixos diferentes do veículo, acabou saltando aqui desse eixo central e acabou tombando na BR-304. Nós conversamos com o motorista. Ele informou que está bem e não houve nada de grave fisicamente. Conseguiu segurar a parte da frente, mas infelizmente a parte de trás acabou tombando e aí apenas danos materiais. PRF, Polícia Rodoviária Federal, já acionada o local. Os patrulheiros rodoviários já estão trabalhando. Via liberada, não comprometeu o trânsito na BR-Federal devido a esse acidente. E agora é só procedimentos de praxe, procedimentos legais, anotações em relatório que a PRF deve fazer de acordo com a dinâmica em que houve o acidente. E aí, felizmente, não houveram vítimas fatais. Inclusive, o veículo de uma outra emissora, que estava aqui no local para cobrir o primeiro tombamento, estava bem próximo ao local onde a carreta se deslocou e acabou tombando. Mas ele foi o motorista do veículo, colocou o carro para outra via e aí facilitou para que o veículo dessa outra emissora que está aqui no local não fosse atingido com o impacto da batida e não houvesse também lesões, acidentes com a repórter da empresa e também o cinegrafista. Foi um momento em que a equipe, inclusive, comemorou ter tirado o carro minutos antes da carreta tombar nesse trecho da BR-304.